Olá, boa tarde. Quinta-feira, 7 de abril, fique bem informado com as principais notícias de Votoporanga Região, agora no TV O Jornal 1ª edição. Entre os destaques, grupo de alunos da Escola Eni faz manifestação contra a proposta de mudança para o programa de ensino integral. Câmara se reúne com representantes da Prefeitura para discutir projeto de reajuste de subsídio do transporte cidadão. Dia triste no combate à dengue. Menino de 3 anos é a terceira vítima fatal da doença em Votoporanga no ano. Tem também a Votoporanguense que reclama de erros da arbitragem após derrota de virada contra o comercial fora de casa. E no quadro mais verde, o beijinho flor colorida que pode deixar o seu quintal muito mais bonito. E se muito mais no TV O Jornal está no ar. Cerca de 100 estudantes da Escola Estadual Eni e Tereza Longo Fracaro, na Zona Norte de Votoporanga, realizaram na manhã desta quinta-feira um protesto contra uma proposta de mudança da unidade de ensino para o programa de escola integral. Hoje, segundo os alunos, a Escola Eni é a única da cidade que tem aulas no modo convencional. Com cartazes e passeata, o ato foi acompanhado por pais e pela polícia militar, que esteve no local para garantir a segurança de todos. Os manifestantes alegam que a mudança para estudo integral vai prejudicar muitos alunos que trabalham no contraturno dos estudos, o que vai causar problemas para a saúde financeira de suas famílias, que dependem dos salários para o sustento. Em contato com a Diretoria Regional de Ensino, a TV Unifev, foi informada que as aulas na Escola Eni seguem normalmente, no formato tradicional. A Diretoria Regional informou também que está em contato com a Diretoria da Escola e que está sendo feita, e isso segue até a próxima semana, uma consulta pública sobre a proposta de mudança da Escola Eni para o programa de ensino integral. E a Câmara de Voto Poranga irá realizar nesta sexta-feira uma reunião com representantes da Prefeitura para discutir o projeto de lei 42-2022, que tem como proposta alterar o subsídio pago pela Prefeitura ao programa Transporte Cidadão, do atual R$ 1,25 para R$ 4,04 por passagem. O texto foi à votação na sessão da última segunda-feira, mas após um pedido de vista, o texto deverá ser colocado novamente à votação dos vereadores na próxima segunda. A reunião desta sexta-feira será no período da tarde e servirá para que os vereadores possam sanar todas as dúvidas a respeito do projeto. E a gente fala agora sobre uma triste notícia sobre a epidemia de dengue em Voto Poranga. A Prefeitura confirmou a terceira morte em decorrência da doença no ano de 2022. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, trata-se de uma criança, no caso um menino, de três anos de idade com comorbidade. A morte aconteceu na madrugada do dia 29 de março e, desde então, procedimento técnico apurava a causa da morte do garoto. Na tela, os números atualizados da epidemia de dengue em Voto Poranga, em 2022, são 3.380 casos positivos registrados. No momento, outros 1.715 estão em investigação. Óbitos são três, sendo dois homens de 75 e 59 anos com comorbidades e, agora, também, um menino de três anos também com comorbidade. E, hoje, dia 7 de abril, é comemorado mundialmente o Dia da Saúde. A nossa equipe aproveitou a data para conversar com profissionais que deram dicas de como manter a mente e também o corpo saudáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de uma doença ou enfermidade. Mas como manter uma vida plena em meio à correria do dia a dia e enfrentando tantas complicações causadas pela nossa rotina? A falta de tempo costuma ser uma das maiores desculpas que damos para, por exemplo, não nos alimentarmos adequadamente. A nutricionista Natália Pansani Meggiani fala sobre a importância da alimentação para a saúde do corpo e da mente. A quantidade que nós ingerimos e a qualidade de alimentos interferem na nossa disposição, no nosso humor e na nossa energia. É onde a gente fala desses gatilhos, né? Que causam essa dependência emocional nos alimentos. Uma ansiedade, uma depressão, uma insônia, que são os comportamentos mentais, certo? Para isso nós temos alguns alimentos que acabam ajudando esse processo. Manter uma alimentação mais saudável não é uma tarefa tão difícil quanto parece. E as opções podem ser muito agradáveis. A nutricionista listou alguns alimentos ricos em nutrientes que podem auxiliar no dia a dia, somando de forma positiva na hora de se alimentar. E que também possuem funções que podem agir diretamente no tratamento de alguns efeitos causados por doenças como ansiedade, insônia, entre outras. O ômega 3, ele tem uma excelente função para o sistema nervoso, para o coração e é um excelente trabalhador da memória. Uma coisa não funciona bem sem a outra. Além de manter a mente sã e a alimentação mais adequada, o corpo também pede movimento. Para o docente da Unifev, Walter Mariano, a atividade física deve fazer parte da rotina de quem busca por uma melhor qualidade de vida. Atualmente, com esse processo todo de pandemia que nós passamos, muitos estudos surgiram e confirmaram ainda mais, com muito mais profundidade, desses benefícios. O OMS hoje, ela recomenda que se faça entre exercícios aeróbicos e exercícios com pesos, que é no caso exercício resistido, que a gente faz na academia, que a pessoa faça entre 150 a 300 minutos por semana, que daria em torno de 3 a 5 sessões semanais. Isso vai, corrobora para ganhos de força muscular, que melhora quanto ao risco, a prevenção na verdade, quanto aos riscos de doenças cardiometabólicas. E, com isso, nós fortalecemos o nosso tecido muscular, que é também um tecido endócrino. Nosso músculo, ele regula vários hormônios. Alimentação saudável e prática de exercícios são primordiais para manter a saúde do corpo e da mente. Mas vale lembrar que para fazer qualquer alteração na rotina, é necessário que seja feito com consciência, responsabilidade e orientação profissional. Falta de informação nos leva a condutas erradas, né? Por isso que é muito importante a gente buscar informações coerentes, que agregam realmente benefícios para a nossa saúde. Então, procure em estabelecimentos com procedência, com profissionais da área. Avaliem os profissionais da área para que te ajudem nas suas dúvidas, num plano alimentar, numa busca de uma saúde, né? É sempre bom lembrar que toda prática de exercício, ela deve ser orientada. Então, mesmo que você faça uma caminhada, que você busque, né? A caminhada, para quem não está fazendo absolutamente nada, ela vai sim trazer benefícios. Mas cabe lembrar que somente ela em si, ela vai provocar benefícios até certo ponto. Depois disso, eu preciso fazer uma atividade um pouco mais elaborada. E isso eu recorro, no caso, ao profissional de educação física. Tá aí legal. E o Procon de Votoporanga, em parceria com o Procon São Paulo, oferece amanhã, sexta-feira, o atendimento na Praça Cívica, em frente à Concha Cusca, por meio da unidade do Procon Móvel. A iniciativa pretende facilitar o acesso à defesa dos direitos do consumidor a todos os moradores de Votoporanga, promovendo a acessibilidade. As informações com Danilo Arroio Martins. Olá para todos que acompanham a programação da TV Unifev de Votoporanga. Essa ação do Procon acontece amanhã, sexta-feira. E quem vai dar os detalhes para a gente é o coordenador do Procon aqui de Votoporanga, o Leandro Vinícius. Primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista. Eu gostaria de saber como é que vai ser essa ação realizada amanhã pelo Procon aqui no centro de Votoporanga. Tudo bem, Danilo? Eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui na rádio, podendo falar um pouquinho do Procon. Como vai funcionar essa atividade do Procon? Nós vamos estar trazendo técnicos de São Paulo, através de um ônibus, que vai ficar montado na praça, na Concha Cústica, para tirar todas as dúvidas, fazer todos os atendimentos possíveis da população em geral, consumidor, fornecedor, ali na praça da Concha Cústica. E que tipos de atendimentos serão realizados? Que dúvidas as pessoas poderão tirar? Vamos lá, vai ser o atendimento mais amplo possível. O atendimento que normalmente acontece no Procon vai acontecer ali na praça. Por que isso? Nós vamos levar o Procon ao consumidor. Nós vamos tentar melhorar a acessibilidade do consumidor. Então, nós vamos fazer esse evento para levar o Procon até o consumidor. Então, as dúvidas serão as mais variadas, desde as reclamações normais, até as questões relacionadas ao superendividamento, as questões do Procon racial, que é uma nova área em que o Procon vai atuar. Então, serão as mais variadas, todas aquelas que o consumidor tenha dúvida e também os fornecedores. Viu, Danilo? E por falar em reclamações, quais são as principais aqui em Votuporanga? Votuporanga distorou um pouquinho do cenário estadual. Aqui em Votuporanga, o que está se destacando são as questões financeiras. Os chamados aí golpes financeiros, empréstimos consignados, que são feitos aí nas contas dos nossos aposentados, sem que eles tenham dado autorização para isso. Bem, no mês de março nós tivemos o mês do consumidor, com várias ações também do Procon. Eu gostaria de saber qual o seu balanço em relação a isso. Eu estou bastante contente com o mês de março, Danilo. Batemos todos os recordes de atendimento. Fechamos o mês com 1.051 atendimentos, que assim, é um recorde na história do Procon. E com um índice de respostas positivas das empresas de mais de 95% dos casos. Mais de 95% dos casos solucionados através do Procon Votuporanga. Tá certo. Para encerrar, eu gostaria, por favor, de a gente reforçar, então, amanhã, sexta-feira, o ônibus do Procon em Votuporanga, lá na Concha Acústica. Vamos reforçar, por gentileza, o horário, deixar um convite para as pessoas comparecerem lá. E quem tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação, qual que é o telefone de contato para isso? Vamos lá. Amanhã nós vamos estar, a partir das 9 até as 16, 16h30, na Concha Acústica, com o Procon Móvel, que é esse ônibus que vai levar informações, não só ao consumidor, mas também ao fornecedor que tem alguma dúvida. E todo o atendimento será lá, não será na unidade do Procon, será feito diretamente lá na praça. O telefone nosso de contato, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse atendimento, ou sobre qualquer outra coisa, é o 3422-8930. E também pelo WhatsApp, viu, Danilo? Agora nós temos o WhatsApp, 3405-9700, opção 3. Obrigado pelas suas informações. Está importante, você que tem alguma dúvida, tem algum problema, e queira ter essas orientações do Procon de Votuporanga, basta comparecer amanhã lá no centro de Votuporanga, na Concha Acústica, a partir das 9h. Toda a equipe do Procon São Paulo, juntamente com esse ônibus móvel, estará lá prestando esse atendimento, é importante, e lembrando que é tudo de graça. Então, fica aí o convite para todo mundo, tá ok? É com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado Danilo. E vamos saber a temperatura para essa quinta-feira, segundo o Portal Climatempo. Aqui na nossa região, o dia será com bastante sol, um pouco de nuvens, e há possibilidade de pancada de chuva à noite. Em Álvares, Florencia, temos a máxima de 33 graus e a mínima de 21, com umidade do ar em 78%. Em Andeara, temos a máxima de 32 e a mínima de 20 graus, com umidade do ar em 77%. Já em Valentim Gentil, temos a máxima de 32 e a mínima de 21, com umidade do ar em 77%. Já em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 34 graus e a mínima de 20 graus, momento a temperatura e sensação térmica, 32 graus. A máxima de 34 será atingida daqui a pouquinho, por volta das 2 horas da tarde. Umidade do ar hoje em Votuporanga, na casa dos 77%. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem as oportunidades da semana do quadro teleemprego. No futebol, o Votuporanguense sofre virada contra o comercial e deixa escapar a chance de assumir a liderança do grupo. Tem também o quadro mais verde e muito mais. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta com as oportunidades de trabalho. Fique ligado nas dicas da semana do quadro teleemprego. A Associação Comercial de Votuporanga encaminha para contratações, há vagas para promotora de vendas, 6 vagas, costureira, 3 vagas, gerente de loja, cobrança interna e externa, vendedor ou vendedora, 3 vagas, esteticista, estagiária de direito, auxiliar de contabilidade, orientador comercial, tapeceiro, estoque, caixa, 2 vagas, expedição, recepção, zelador, departamento pessoal, consultor externo, auxiliar de limpeza. Os currículos devem ser encaminhados para emprego.com.br. O CAVE, Clube Atlético Votuporanguense, está procurando o treinador de goleiro para a categoria sub-20. As informações em cavotuporanguense.com.br. Emprega Votu tem 130 vagas de emprego nesta semana. Acesse o site da Prefeitura, empregavotu.votuporanga.sp.gov.br. A Santa Casa está contratando a vagas para enfermeiro assistencial, enfermeiro obstetra, recepcionista, auxiliar operacional, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais e também técnico de enfermagem. Os currículos devem ser encaminhados a trabalho conosco, arroba santacasavotuporanga.com.br. Seguem abertas até o dia 11 de abril as inscrições para processo seletivo da Unifev para a vaga de motorista. Uma vaga, inscrições devem ser feitas em unifev.edu.br.editais. Votuporanga tem vagas para costureira de máquina reta. O telefone para contato é o 1734060520. Padaria auxiliar de cozinha, o telefone é o 17996261160. E também consultor de imóveis, o telefone de contato é o 1734233409. Chaupat, posto de atendimento ao trabalhador, tem vagas para almoxarife, concurso de empilhadeira, armador de ferragem para construção civil, carpinteiro, auxiliar técnico em engenharia, ajudante de motorista, farmacêutico, vendedor externo, cozinheiro, pedreiro bloqueiro, torneiro mecânico, ajudante de carga e descarga, motorista de caminhão MUNC, técnico de segurança do trabalho. Os interessados devem ir pessoalmente à rua Barão do Rio Branco, número 4497. E a programação da Semana Santa da Catedral Nossa Senhora Aparecida em Votuporanga foi divulgada, as informações com Danila Rui Martins. Olá para todos que acompanham a programação da TV Unifev de Votuporanga. A Semana Santa celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E para falarmos sobre a programação da Catedral Nossa Senhora Aparecida, está aqui com a gente o parco da Catedral, que é o padre Gilmar Margoto. Padre, como eu disse, é início da Semana Santa, temos aí várias celebrações, que inicia-se no próximo domingo com o Domingo de Ramos, é isso? É isso, o Domingo de Ramos, nós lembramos a entrada solene de Jesus em Jerusalém, a bênção e procissão dos ramos, depois o Evangelho da Paixão, porque é um domingo também chamado Domingo da Paixão. E aí adentramos a Semana Santa, fazendo missa todos os dias, até na quinta-feira, onde que nós lembramos a instituição de Eucaristia e do Sacerdócio, e já inicia-se o Tríduo Pascal. A Páscoa nós entendemos hoje pela nova reforma litúrgica, como sendo da quinta-feira à noite, da ceia até a Vigília Pascal, onde proclamamos a ressurreição de Nosso Senhor. Na quinta-feira, a missa também às 19 horas, terminando a missa, segue uma hora de adoração, e depois retornaremos na sexta-feira de manhã, às sete horas, das sete horas às quinze horas. Às quinze horas será feita a celebração da cruz, com a distribuição da Sagrada Comunhão, e temos a história também da Paixão de Nosso Senhor, a comunhão da Palavra e a oração universal da Igreja. Às dezenove horas, a procissão e a Via Sacra, e depois a Igreja, que permanece em silêncio até às dezenove horas, na Vigília Pascal, com a benção do Sírio Pascal, da luz, do fogo, a renovação do batismo, com a benção e a aspersão da água. E no domingo de Páscoa, as três missas da ressurreição. Sete e meia da manhã, inclusive transmitido pela TV Unifev, às dez horas e dezenove horas. E os batizados, onze e meia da manhã. Para encerrarmos, então vamos aproveitar e deixar aí um convite para a população participar das missas, dos eventos relacionados à Páscoa? Sim. Como que é importante reservarmos essa semana para a oração. E cada paróquia tem a sua programação, mas tudo voltado para a espiritualidade, para essa experiência da graça de Deus, de um silêncio interior, de uma alegria interior e de uma renovação de vida. A nossa participação é fundamental. Essa participação no ato litúrgico sagrado da Igreja, onde também nós nos santificamos pela graça de Deus. Ok, padre. Muito obrigado pela sua entrevista e aproveitando a oportunidade para desejar para o senhor e toda a comunidade da Catedral de Votoporanga uma feliz Páscoa. Muito obrigado, muito agradecido e desejo também a toda a equipe da TV Unifev e a toda a população a feliz Páscoa. Na Páscoa, nós proclamamos o Cristo ressuscitado como o Senhor da paz. E a paz nos dignifica. E essa paz que eu desejo a cada um. Hora do esporte no TV O Jornal. O comercial venceu a Votoporanguense por 3 a 1 de virada na noite de ontem, noite desta quarta-feira, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Com resultado, na classificação do Grupo 2, o comercial tem três pontos, mas pode ganhar mais três, caso o Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD de São Paulo atribua o WO ao União Suzano pelos problemas na primeira rodada, que não aconteceu o jogo entre os dois, né? E o CAVE e o próprio time do União Suzano também somam três pontos, enquanto o Lanterna no grupo é o São José, que ainda não pontuou, acompanha os melhores momentos de comercial e Votoporanguense. Isso mesmo, historinho na bola, já está rolando aqui no Palma Travassos. Está aí a equipe do comercial, com a bola dominada. E pela direita, lá vai ele, Luiz Roberto, deixou a bola, olha o lançamento na área, vai passando por todo mundo, vai pintar o gol, chute, a bola passa! A direita do goleiro da Votoporanguense. Recuperação, olha o toque de longe, o chute, a sobra de bola, vem um lançamento na área, olha o toque, pode pintar, não! Cabeceou para trás, ainda pressionando o time do comercial, não tem outra alternativa, deixou para o Pitbull, lá vem ele, vai tentar o tiro, vai sobrar para o Luiz Roberto, ele chuta bem, o canto, a bola, defende o goleiro Tales! Olha o lançamento na frente, o toque, o chute, a defesa! Caiu no canto ali o Mateus, fez uma grande defesa, resposta, agora o bicho vai pegar, hein? Agora vai esquentar aqui o babado, hein? Lá vem para a cobrança a equipe da Votoporanguense, zero a zero, todo, entrando e o gol! Você vê aí, olha o lançamento na área! Perna direita, lançou na área, vem o toque de cabeça, mais uma vez a bola, vai passar dentro, e o gol! 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 No comercial! Está aí o Adriano, olha a jogada individual, vai dentro da área, olha o cruzamento, o Pitbull, a bola vai entrando, tocou, bagou, entrou no gol! 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 Está aí a transmissão de ontem, a responsabilidade da TV Federação Paulista, e a Votoporanguense volta a campo no sábado, fora de casa, quando visita o União Suzano, sábado então, às três da tarde, também com a transmissão aqui da TV Unifev. E em sua página oficial, a Votoporanguense criticou a arbitragem da partida de ontem, contra o comercial, um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, o clube inclusive divulgou uma nota também com o vídeo, o time lamentou, abre aspas, o erro crucial por parte da arbitragem, que não marcou um pênalti em favor do Cave, quando a partida estava empatada em 1x1. O lance, para análise de todos, e já no terceiro gol do comercial, o jogador Samuel levou uma cotovelada na origem da jogada, que foi o terceiro gol do comercial, e a arbitragem também nada marcou novamente. A Votoporanguense segue em frente e em busca dos objetivos, torcedor, contamos com o seu apoio até o fim, fecha aspas, assim conclui a nota do clube atlético Votoporanguense. E mudando de assunto, toda quinta-feira, Julia Domenicis te mostra dicas de plantio, paisagismo e cuidados com o meio ambiente, é o quadro mais verde que hoje, mostra o beijinho, flor colorida, que pode deixar o seu quintal muito mais bonito. Olha só. E chegou a hora daquela dica para você. E se você gosta de flores coloridas, dá uma olhadinha só. Hoje a dica é dar beijinho. E quem vai falar para você um pouquinho sobre esta flor, é a Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Julia, obrigada mais uma vez. É um prazer estar junto com você. Então vamos lá. Fala um pouquinho para o pessoal aí de casa, sobre a beijinho. Qual que é o clima que ela prefere? A gente tem dois tipos de beijinho. A beijinho que gosta de meio a meio, um pouco de sol e sombra. E essa daqui que ela pode ficar no sol constantemente. Então a gente tem esses dois tipos de beijinho. A beijinho de sol, a folha dela é mais escura, a flor dela é maior. Agora a de meio a meio, a florzinha dela é menor, com as folhas menores e mais clarinhas. Elas são mais delicadas, né? Isso, elas são mais delicadas. E a questão de água? Elas gostam de bastante água. Se for uma região igual a nossa, que é muito quente, a gente tem que estar olhando o solo dela. Se está seco, se estiver seco, a gente tem que estar aguando ela pelo menos umas duas vezes no dia. Ela gosta de bastante umidade. Isso serve para que é de meia sombra, tanto que para de sol? Isso, para as duas. Adubo? Sim, e que nem ela aqui, ela está num potinho, né? Aí que nem você pode estar plantando ela em jardineira, vaso, bacia, ou até mesmo no chão. E o ideal, a gente sempre fala para comprar aquelas terras vegetais. Sempre dá essa preferência para essa terra, que ela vai deixar ela sempre mais úmida. E para adubar ela, qual que você indicaria? Ah, a gente sempre está usando o 4148, que é o ideal para todas as plantas. Quantas vezes, mais ou menos? É toda semana, uma vez por mês? Ah, adubação uma vez por mês, a cada 60 dias. Se você fizer uma adubação certinho, ela vai ter sempre flor, vai crescer flor mais rápido, né? Não é o ano todo que dá flor? Sempre, constante. Se você vê que as flores estão murchando, é porque ela está faltando água. Ela tem que estar sempre úmida, como a gente falou anteriormente. Sempre observar isso. Gente, interessante que tem várias cores, dá vida ao ambiente, né? E para manter ela sempre bonita, é importante essa limpeza? Sim, é importante. Você sempre está tirando as folhas secas dela, está sempre fazendo a limpeza. E você fazendo a limpeza, você também vai estar vendo como está o solo dela, acompanhando ela dia a dia. E assim vai estar sempre bonito o ano todo? Sim, sempre bonito o ano todo. E ela também tem várias cores. Ela tem na cor branca, laranja, vermelha, roxa. Tem bastante cores sortidas. Pode, assim, no ambiente, uma dica aí para o pessoal, né? Está, assim, utilizando, tudo misturado, fica bacana? Fica bacana também. Aí vai muito do gosto do cliente, né? Do jardim, de como ela vai estar montando. E fala para o pessoal aí de casa, quando vocês vão preparar um ambiente aqui, que o pessoal escolhe muito, colocar onde? Ela vai bastante no chão, né? Tipo, para forração. Então, o pessoal coloca ela ou em um cantinho, ou para forração, mas sempre, assim, em um lugar que nem se for a de sombra, que pega meio a meio. Ou optar só pela de sol, se for um ambiente que pega muito sol. Então, é importante não misturar, você vai tentar isso, não é mesmo? Isso, isso mesmo, não misturar. Tá certo, gente. Muito obrigada pela dica. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Sempre. Obrigada. Tá aí, legal. E com Mais Verde, encerramos o TV O Jornal 1ª edição. Eu lembro você, que mais notícias de Votoporanga e da nossa região, você acompanha às 9h30 da noite, na segunda edição do TV O Jornal. E também nesta sexta-feira, às 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto